O Rascaeta é o novo tostão, entendeu? Você vai lá no Rio de Janeiro, você fala que o Rascaeta é o melhor jogador do planeta, ele vai achar que ele é verdade, ele vai achar, porque é o coração que está se manifestando naquele momento. Eu acho o Rascaeta um jogador muito bom, muito bom, mas não é o jogador que a torcida do Flamengo acha que ele é, não é, não é. O Celso falou uma coisa outro dia aqui, que eu também já disse várias vezes, ele não se firmou até agora nem na seleção do Uruguai. Ele não é titular ainda nem na seleção do Uruguai. Eu sou o mestre dos macos.